Esa doze aparição Labirintos de amor Minha febre de amar É urgente falar contigo Para dizer que ainda te amo É urgente falar contigo Para dizer que ainda te amo E mover teu corpo E dar-te muito muito É urgente dizer que te amo És o gostoso licor Com travo a passar Bebo ávidamente Sal picadinho de amor Com os sementes do futuro E a doçura do presente É urgente falar contigo Para dizer que ainda te amo É urgente falar contigo Para dizer que ainda te amo E beber teu corpo É urgente dizer que te amo A minha vida parada Vivida na tua ausência É urgente dizer que ainda te amo É urgente falar contigo Para dizer que ainda te amo E beber do teu corpo É urgente dizer que te amo É urgente dizer que te amo É urgente dizer que te amo É urgente dizer que te amo